O Ministério da Defesa prorrogou as inscrições para o alistamento obrigatório militar. O novo prazo vai até 30 de setembro. A prorrogação vale só para 2020. A mudança é por causa da pandemia do novo coronavírus. Então, os brasileiros que completam 18 anos este ano, tem até 30 de setembro para se alistar. Também por causa da pandemia, o alistamento só pode ser feito pela internet. No endereço www.alistamento.eb.mil.br O serviço militar é obrigatório, tem duração de um ano e deve ser feito nos seis primeiros meses do ano em que o jovem completa 18 anos. Se ele não se alistar, tem vários impedimentos que ele vai acabar sofrendo. Ele não vai poder retirar passaporte, ele não pode prestar exame, estabelecimento de ensino. Estamos com o Enem chegando. Ele não pode retirar carteira de trabalho, ele não pode participar de contratação por parte do governo federal, estadual, municipal e outros mais. Hoje, pelo menos um milhão e meio de jovens se alistam anualmente nas Forças Armadas. E cerca de 100 mil acabam prestando serviço. Quem serve às Forças Armadas tem a oportunidade ainda de sair de lá com uma profissão. João Pedro fez 18 anos agora e já se alistou. Você pode simplesmente entrar no site do Exército Brasileiro ou a Força Armada que você quiser e encontrar o link de serviço militar. are you okay? primeiros Godz *** eu yeah. é